Bora, cuja! O negócio, ele não vai, mano! Eu vou dar um corte aqui pro papai vim. Eu vou dar um corte aqui pra vier. P Stupid. Eu vou dar um corte aqui no ponto. Com Vamos ao final. Agora vou dar um corte aqui prosøm aqui no pão. Vai, 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 vai. Não, não, agora só assim. Estou dando a minha canção. Valeu. Xis. A praia já. Aqui, ó. Vai, vai, vai. Vem aqui, vem aqui. Foi umas erradas doideiras, galera. Mas deu certo. Olha pra cá. Tchau. Até o próximo vídeo. Valeu.